Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na linha de contato. E você que está chegando nesse momento, lembre-se de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Isso nos ajuda bastante. E aquele amigo que quiser e puder contribuir com o canal, pode enviar a sua ajuda pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente vai deixar lá na descrição deste vídeo. E a gente vai falar hoje sobre um contingente de 2 mil soldados e centenas de veículos que estão chegando na Rússia e que em breve estarão disponíveis para aumentar o contingente desse país lá naquela operação lá na Ucrânia. A gente está falando sobre aquele pessoal que estava lá em Nagorno-Karabakh na segunda quinzena desse mês. A gente teve bastante informação nas mídias sobre a retirada desse contingente russo que estava atuando como uma força de paz em Nagorno-Karabakh. Esse contingente é de aproximadamente 2 mil militares e centenas de veículos de diversos tipos. E eles foram para aquela região logo após um acordo de cessar fogo que foi firmado em 2020, depois daquela guerra que houve entre a Armênia e o Azerbaijão. Terminou o conflito, terminou a guerra, houve um acordo de paz e os russos, esse contingente foi deslocado para aquela região para impedir que houvesse novos ataques, novos conflitos. Acontece que o pessoal do Azerbaijão começou a fechar uma rodovia importante naquela região. Essa rodovia era a única ligação entre Nagorno-Karabakh e a Armênia. E com isso começou a faltar bens de primeira necessidade em algumas regiões de Nagorno-Karabakh. Em setembro de 2022, o Azerbaijão iniciou esse bloqueio e em 2023 o Azerbaijão lançou um ataque surpresa contra o contingente armênio que estava naquela região. Aquela região, essa área da qual a gente está falando, ainda estava sob controle dos armênios. Conclusão, os russos não impediram, não fizeram nada para impedir esse ataque lançado pelo Azerbaijão. E isso pegou mal, pegou mal porque o governo armênio acusou os russos de terem sido coniventes com essa ação do Azerbaijão para recuperar aquela região. O que acontece é que a partir daí criou um certo mal-estar bastante intenso e culminou com uma negociação para que essas tropas russas abandonassem aquela região. Na verdade, essas tropas não eram mais necessárias ali. Era o entendimento deles. Então, eles estão se retirando de Nagorno-Karabakh, passando pelo Dagestão. Essa retirada não se dá de uma vez, ela se dá aos poucos. Esse contingente vai ter um período de descanso na Rússia. Os veículos vão passar por uma revisão. É a informação que a gente tem de mídias russas. Os veículos vão passar por uma revisão. E parte desse contingente, se não todo ele, vai reforçar as tropas russas na guerra da Ucrânia. Então, isso pode não acontecer agora, recente. Tem um período aí de descanso e tal, que esse pessoal vai passar por esse... Tem um período merecido de descanso. É um contingente pequeno, é dois mil soldados. Não se tem uma informação correta se todos eles serão enviados para frente. Mas, mais cedo ou mais tarde, todos eles acabarão reforçando o esforço russo de guerra. Então, é isso. Dois mil militares e mais centenas de veículos, entre eles, dezenas de veículos blindados de transporte de pessoal. Dezenas de BTR-82A. Vão reforçar as tropas russas lá na Ucrânia dentro de algum tempo. Esse contingente já está disponível. É só um período de descanso, revisão de equipamento e daqui a pouco estarão lá na frente. E mudando um pouco de assunto. Na noite de quarta-feira, dia 24 de abril, os ucranianos lançaram duas iscas. É isso mesmo. Duas iscas. ADM-160 Maldi. Se trata daquele míssil que é lançado na frente de um ataque. Com uma certa antecedência. E ele simula, ele emite sinais eletrônicos e simula um ataque de um ou mais mísseis, dependendo da programação. E ele força a ativação dos radares do sistema de defesa aérea adversário. A finalidade dele é exatamente essa. Ele não leva nenhum tipo de munição. Ele é um componente, um sistema eletrônico que força o acionamento dos radares de defesa. E com isso, esses radares mostram a sua posição. Porque hoje os sistemas de defesa são móveis. Todos eles, com raríssimas exceções de sistemas mais antigos, mas são móveis. S-300, S-400, todos são móveis. Então, esse sistema, o ADM-160, ele é lançado antes de um ataque. Força a ativação dos radares de defesa, porque os operadores acreditam que é um ataque. E eles têm que tomar precauções. Mesmo imaginando que pode ser uma isca, eles têm que acionar o sistema de defesa, porque e se não for uma isca? Quando chegarem a acionar o sistema, o tempo é curto demais para uma reação. O que é que acontece? Foram lançados dois em direção à Crimea. E, ao mesmo tempo, esse lançamento foi sincronizado com o sobrevoo, nas proximidades da Crimea, naquela região ali, de sete aeronaves da OTAN. Sete aeronaves, entre elas, aviões de coleta de dados e drones de longo alcance de coleta de dados. Esse tipo de manobra acontece sempre um pouco antes de ataques ucranianos na Crimea. A OTAN coleta informações, seus dispositivos, aeronaves e drones, sobrevoam a região, coletam informações, repassam para os ucranianos e os ucranianos realizam os ataques. É sempre assim. Com raríssimas exceções, em casos de ataques na Crimea, funciona desse jeito. Então, tinha sete dispositivos da OTAN coletando dados, ao mesmo tempo em que foi lançado duas iscas, dois mísseis com sistema eletrônico para forçar a ativação de radares de defesa. Então, a gente aguarda para ver o que vai acontecer. A gente sabe que os ucranianos receberam uma certa quantidade de equipamentos militares. Com esse programa aí, esse pacote que foi aprovado recentemente, a gente sabe que já estavam enviando equipamentos para os ucranianos antes mesmo da aprovação do pacote. Tem aquela história aí dos mísseis ataques de longo alcance, que a gente não tinha informação a respeito, mas que agora já se sabe que, há algum tempo atrás, já haviam enviado para os ucranianos 100 unidades desse míssil, mesmo antes de ter sido aprovado esse pacote recente agora. Então, a gente aguarda, porque pode ter novidade, novos ataques ucranianos para acontecer em breve. E, pessoal, olha só o que a gente encontrou. A gente encontrou aquele tanque casa e ele até desfilou para a gente. A gente achou um vídeo de mais um tanque casa em boa definição, bem de pertinho. E a gente está mostrando aí para vocês. Essa moda parece que pegou. Parece que pegou, porque a gente pegando dados aí da internet, de outros sites, os comentários a respeito são positivos. De início parecia até uma brincadeira, mas são positivos. Esses tanques casa são equipados com dispositivos de interferência. Segundo o que a gente verificou, é essa a finalidade. Tem um deles, inclusive, com vários dispositivos no teto dele, em cima, de interferência. E eles vão à frente de um determinado grupo de blindados, abrindo caminho para esses blindados, porque tem um dispositivo, caça-minas. Eles detonam as minas ali, abrem caminho e protegem aquele grupo de tanques, de blindados, do ataque de drones. Então, está funcionando. E não somos nós que estamos dizendo. Está funcionando, porque vocês podem ver aí, por exemplo, um deles no campo de batalha, ele foi danificado, abandonado e em seguida a gente tem um outro vídeo de um outro, não é o mesmo, de um outro sendo recuperado, também foi danificado e está sendo recuperado por um outro blindado. E a gente vê que todos esses dois que foram danificados, a gente não consegue observar danos na estrutura da casa, vamos dizer assim, da casa. A gente não consegue identificar danos na estrutura. Então, leva a crer que pode ter sido a ação de minas, que provavelmente, possivelmente, atingiu minas ou outro tipo de avaria. É impossível a gente definir qual é. E o que estamos sabendo é que com a escassez de mísseis antitanque, com a escassez de projéteis de artilharia e também com a escassez de minas antitanque, esses blindados estão tendo que se preocupar quase que exclusivamente com os drones, esses drones FPV. O risco reduziu muito, pelo menos por enquanto, até começar a chegar o novo pacote de ajuda que foi aprovado. Então, estão tendo que se preocupar com os drones e, por isso, esse arranjo com vários dispositivos de interferência. E, segundo a coleta de informações que a gente fez, isso está funcionando. Por isso, a gente está vendo em diversas áreas da frente esse tipo de montagem em cima desses tanques. Criatividade, né? Que, às vezes, dá certo. Quem sabe, daqui a pouco, sai da oficina, da fábrica, alguma coisa nesse sentido. E aí, só um complemento, as informações que a gente tem é que, em um grupo de tanques, um deles sacrifica a mobilidade em prol da proteção dos outros componentes daquele grupo. Quem sacrifica a mobilidade é o tanque casa com seu dispositivo de interferência e aquela coisa estranha ali por cima dele. Então, é isso a novidade sobre os tanques casas. E, pessoal, é isso aí. A gente vai parar por aqui e agradecendo pela sua paciência e pela sua presença aqui no canal. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.